E aí está, início da partida São Barcelona Por 2 a 1 Atenção aqui a Griezmann dá para Messi Atenção E o Franca de Ion vai fazer muitas vezes isto Estes movimentos Os médios do Atlético Quem vai adiantar-se mais é o Franca Mas cada vez que o Griezmann quiser Mais um destaque do outro caso do Busca E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.